A Polícia Civil finalizou as investigações do inquérito policial que apurou o assassinato de Eider Martins Rodrigues, 33 anos. Em julho deste ano, o corpo de Eider foi encontrado em um milharal na Comunidade de Independência, a cerca de 4 quilômetros do perímetro urbano de Pato Branco e pouco mais de 2 quilômetros do bairro São João, onde a vítima residia. Com a finalização das investigações, o delegado Hélder Lauria falou sobre o caso em que o autor, identificado como Arisson de Almeida Barbosa, morador do bairro São João, que já teve sua prisão preventiva decretada, é considerado foragido da Justiça. Mas tanto nós, aqui da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, já estamos atrás dele há um certo tempo. Esse mandado já está expedido há um certo tempo e não o localizamos. Qualquer informação deve ser comunicada à Polícia? Sim, qualquer informação pode ligar aqui na delegacia ou também no 90 que cai na Polícia Militar.